Fala, galera! Ascariante na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sanseia Lendas da Justiça. E como prometido, estou trazendo aqui o evento, galera, do Fênix Armadura Divina, meu amigo, e que tá brabíssimo. Então vem comigo que eu vou estar mostrando aqui todo o evento dele, né, galera? Mas antes, é claro, deixa aquele likezão, rapaz, não custa nada, deixa o seu like, ajuda pra caramba aqui o canal a crescer, rapaz. Se você também não é inscrito no canal ainda, eu trago muitos, muitos e muitos vídeos de Sanseia, galera, beleza? É um dos conteúdos principais aqui do meu canal, então eu trago bastante vídeo. Então se você tem, assim, tá começando a jogar agora, tem curiosidade, quiser que eu traga algum vídeo, galera, pra vocês, que você ainda não viu, não tá achando na playlist, eu trago pra vocês, beleza? E lembrando sempre aqui do parceiro do canal, a Petode, galera, na Petode suas recargas tem até 25%. Sky, o que eu preciso fazer? Desestala da Google Play, sempre lembrando de vincular a conta, instala pela Petode. Já vai ganhar 20% de bônus que você vai receber na sua carteira, galera. Tá aqui, ó, app Coins Wallet, você vai ter que baixar a sua carteirazinha, vai baixar a sua carteira, já vai ganhar os 20% de desconto e vai cair na sua carteira todas as recargas que você fizer. Se você quiser ganhar mais aqueles 5% de desconto, pra dar mais um upzinho, galera, só colocar aqui, ó, SkyLendas, que é o código aqui do canal, né, galera? Aí você vai ganhar mais 5%, vai aparecer assim pra você, ó, New Perk aqui, ó, recebeu um bônus extra de 5% e tal. Você vai fechar os 25%, galera, em toda recarga que você fizer, você vai ganhar um bônus que vai cair, no caso aí, na sua carteira, beleza? E vamos seguindo aqui para o evento que eu tô animadíssimo com esse personagem. Voltei até a jogar a conta aqui, galera, minha conta do servidor chinês, né, que eu tinha parado de jogar, ficava só gravando vídeo, mostrando as coisinhas, mas jogar mesmo não tava jogando, não. Mas agora voltei a jogar, começando aqui a formar uns times, né, que tá meio complicado. Mas, enfim, vamos lá, galera, o que chegou exatamente pra gente. Como eu já trouxe vídeo aí, acho que até dois vídeos, né, ou três vídeos falando sobre o Wicked Fenix, já com vocês, tá aqui, ó, Wicked Fenix, brabíssimo, não vou fazer análise dele nesse vídeo, obviamente, porque eu já trouxe análise e até comparação com o Seiya, se você não viu, eu fiz uma comparação com o último vídeo que eu postei, galera, aqui no canal eu fiz uma comparação dele com o Seiya. Muita gente acha que ele vai superar, muita gente acha que o Seiya ainda é superior. Galera, está, assim, bem dividido, né, as opiniões. Mas, enfim, vamos para o evento aqui que chegou pra gente. Temos aqui, galera, as compras. Vamos às compras. Aqui temos, chegou através de pétalas, beleza, galera? Chegou através de pétalas. Então, já sabe que cinco de graça e três milzinhos diamantes aqui pra comprar um pouquinho mais, né, galera? Não tem como. O resto aqui só no cashzão. Show? Ah, o evento aqui, galera, Vamos lá, é um evento de 14 dias. Então, são 14 vezes que você pode estar comprando 10. Então, são 140, fora os cinco que você ganha, né? 5, 14, dá o quê? 70? 70 com 140, 210, se eu não errei o cálculo. Mas, enfim, galera, os 200 e pouco aí você pega pra estar girando aqui, no caso, no Fênix. Ah, Sky, mas é só isso? Não, galera, não é só isso, beleza? Tem aqui também esse evento aqui que vai te dar mais 10, né, cara? Já vai te ajudar bastante aí. E também vários recursos aqui, ó. Bem interessantes. Vamos até entrar aqui, galera, pra gente ver como é que tá esse I que vem comigo. Que agora, finalmente, eu posso testar o I com vocês. Claro que não é o... Olha só quem tá aqui, miserento! Você não acha que eu não posso derrotar você? Eu vou derrotar você! Tá na fronte, junto com o Shiryu. Mas, beleza. Então, galera... Ah, meu Deus do céu! Olha esse aqui, cara! Já joga esse aqui também na fronte. Eita! Tem muita gente boa! Joga esse aqui também! Ih! Vai dar bom não, hein! Olha esse time! Ha, ha! Ah, esse time aqui, meu amigo! Esse time aqui! Joga até um musinho aqui pra ficar bonito! Vamos lá, galera! Vamos ver aqui, ó! Vou botar bem lento! Pra gente poder ver aqui um pouquinho do personagem, tá? Tirei aqui até o automático não tem como tirar. Tá, vamos lá! Ó, eu acho que eu até pelei um pouquinho nesse time aqui, mas deixa quieto! Ó, o Ikki atacando! Ó, especial do Ikki! Tá vendo aqui, ó? Olha como é que comeu o HP, galera! Depois, claro, veio do Saga! Eu queria tirar aqui, mas não tem como tirar o automático! Eu queria tirar o automático pra dar só o especial do Ikki pra vocês verem! Eu botei no mais lento possível, cara! Você vê que tem umas chamas, assim, gigantescas, cara! Pô, muito maneiro! Deixa eu até coletar aqui, ó! Ó! Vamos pra próxima aqui, ver se a gente consegue... Olha a Atena agora aqui, né? Eita, caramba! E tem um outro Ikki! Vou botar o Ikki aqui, ó! E vou botar personagem defensivo! Ó! Mentira, galera! Olha isso! Aí não, né, cara? Aí é maldade demais! Vou meter dois deusesão brabo aqui! Ai, caramba! Um time desse aqui, pá! Deixa eu ver o Ikki aí! Não vou nem conseguir ver o Ikki direito no time desse aqui! Tão maravilhoso! Ó, derrubou todo mundo o Ceia, né? O Ikki atacando! Presta atenção no Ikki, galera! Presta atenção no Ikki! Será que ele morre? Eu queria deixar ele morrer! Será que ele morre aqui? O Ceia, né? Brabíssimo! Ó, o Ikki! Ó, o Ikki atacando! Morreu! Olha só! Olha o estado que ele entrou aqui, galera! Tá vendo? A vida dele recuperou! Ele voltou! Ele voltou, galera! Tá vendo? Deixa ele morrer de novo! Será que ele morre de novo? Ele não morre de novo, não! Você viu que ele some do campo, mas fica uma chama vermelha! Ele continua queimando! E o HP dele, se você olha até a linha do HP dele, o HP dele vai enchendo! Beleza? Eu queria botar um time mais fraco ou contra o time mais forte! Tem que botar um time mais bagunçado! Vou ver se ele fica aqui, ó! Quer dizer só depois, né? Deixa eu ver se eu consigo botar um time mais bagunçado aqui! Aqui também só depois! Ah, meu Deus do céu! Aí não, né? Deixa eu voltar aqui, ó! E entrar de novo! Vai entrar lá de novo o personagem! Vamos lá! Vou botar um time mais bagunçado aqui! Pra gente poder ver! Eu botei um time assim muito surreal, tá? Vou botar uns caras fraquinhos aqui! E um personagem bom na defesa, tá? Vou botar assim... Vou deixar... Deixa eu ver aqui! Vou botar uns caras fracos mesmo! Vou botar uns caras fracos! Assim pra poder morrer mesmo! Vamos ver se a Atena segura! Ó, deixa eu ver! Deixa eu ver! Queria ver quantas vezes o Ikki vai ressuscitar, né? Tudo bem que o time não tá tão fraco assim também, não! Olha o ataque do Ikki, cara! Que bacana, galera! Já morreu o Marinho! Beleza, morreu o outro! O Ikki vai morrer agora! Ah, mentira, cara! Ai, caramba! Eu tinha que ter um outro tanquezão brabo, cara! Um Algete aqui pra poder brincar! Deixa eu ver! Ela aqui não vai aguentar! Vou botar um Mu! Pra ver se dá uma sustentada aí! Eu queria que os dois morressem, né? Já sei! Vou botar assim, ó! Vou deixar assim, galera! Vou deixar assim que eu sei que... O Jaminho deve morrer primeiro também! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa todo mundo morrer! O que eu quero ver o Ikki ressuscitando várias vezes, cara! É isso que eu quero ver! Um já foi! A proteção já deu uma moralzinha, né, cara? Beleza! O especialzão brabíssimo dele! Outro já foi! Se a Atena morrer, ferrou! Tem que ter um Mu aqui ainda pra brincar um pouquinho! Mas aí ele vai... Ele não vai sustentar, né? Vamos atacar de novo, ó! Galera, presta atenção que tá todo mundo queimando! Tipo um amaterazo mesmo, né, galera? Olha só as chamas! Queimando, queimando, queimando! Brabíssimo! Ah, e ele morre, tá? Aí ele morre! Ele não aguenta, não! Pô, aí não dá pra testar, cara! Eu quero botar um time fraco, mas no tempo tem que... Ah, tá! Beleza! Aqui eu tenho dois tanquesão brabo! Vou botar um sapo... Ah, um sapo tem que morrer! Não, um sapo deixa morrer! Vou botar uns pra morrer aqui! Vamos botar... Ele é muito forte! Pô, aí fica difícil, né? Quando eu quero formar um time pra ganhar, eu não consigo! Quando eu quero formar um time pra perder, eu não consigo! Eu não consigo formar um time, não é possível! Vamos lá! Derrubou todo mundo! Show de bola! Mas eu tenho o Adebaran e o Algete na fronte, né, cara? Então a ideia é apanhar bastante, deixar os outros morrerem mesmo! Vamos ver, vamos ver! Ah, Icky! Nossa, ataque do Icky também! Ó, o Icky já entrou no estado, tá vendo aí, ó? Voltou a vida! Voltou, voltou! Será que ele vai morrer de novo? Deixa eu ver, deixa eu ver! Agora não, não é possível também, né? O Saga também não vai levar todo mundo, né, Saga? É, galera, não dá pra testar se ele volta várias vezes, né? Porque aqui fica meio complicado! Teria que pegar assim, tipo, um time muito fraco e deixar o Icky com os dois tanques muito brabíssimos na fronte! Que a ideia é pra testar, entendeu? Todo mundo vai atacar ele aí, ele vai morrer, depois vai voltar, vai morrer... Eu queria ver se ele morri e voltava várias vezes, mas não vai dar! Mas enfim, continuando o evento aqui, galera! Nós temos aqui o recrutamento dele, que vem junto com o recrutamento do Ayola e também do Ioga, beleza? Mas, sinceramente, o Icky pra mim é superior, embora o Ayola também seja muito roubado e o Ioga também seja muito roubado, tá? Vamos lá, fazemos um giro, e vai que eu pego ele de primeira, cara, de primeira é muita sorte, né, cara? Vai que eu pego ele de primeira, eu vou tentar clicar aqui... Não veio, vou tentar de cinco, vamos lá! Um... Dois... Não... É muita sorte, eu sei! É pedir muito, eu sei, mas por que não? Vai, parece aí, parece um esqueleto, uma grisela, caramba! Não veio, não veio! Tá, não veio! Temos aqui também, no caso, Tets, né, pra poder enfrentar a Tets aí, não tem mistério nenhum, só botar aqui e enfrentar ela e pegar essas pecinhas aqui, ó! Fazer até um giro, pegar essas... Essas conchas, né, pra poder estar trocando aqui, galera! Tá vendo? A gente pode estar trocando aqui, aqui tem vários personagens, cara, maravilhoso isso aqui, ó! Tem o Seiya, tem tudo aqui, ó! Mas é muito difícil conseguir Free to Play, tá? Free to Play daqui pra baixo, mas dá pra pegar umas coisinhas, uns recursoszinhos aqui, beleza? E aqui, galera, é claro, o evento de login, então a gente tem garantido aqui ele já pegar, de qualquer forma vai pegar o Ikki, cara! Aí é quantas estrelas que você vai pegar, aí que depende muito aí da sorte, depende de várias coisas, se você vai investir ou não, Mas tá aqui, brabíssimo evento! Basicamente, o evento é esse, galera, não tem nada, assim, diferente, mas o personagem é que é diferenciado, é um personagem que a gente tá aguardando há bastante tempo, é um personagem muito roubado, cara! Eu acho que ele com Seiya, meu amigo, Seiya na front, talvez um Poseidon, bota ele, cara, bota aí outros personagens... Aí, meu Deus do céu, é muito roubo, cara, muito roubo! Se a galera não morre, ele não morre! Tá tipo assim, eu tô junto com a galera, se todo mundo aí... Se sobrar um, eu tô brigando! Se morrer todo mundo, aí, infelizmente, morreu todo mundo, não tem muito o que fazer, né? Mas fora isso, o bichinho é chato demais, cara, chato demais, beleza? Tá aqui, tivemos um pouquinho, né, bem pouco, mas um pouquinho de gostinho desse personagem, né? Porque a gente conseguiu testar aqui na Provação da Deusa, mas... Quando lançar, eu acho que vai ficar mais fácil pra testar, né, cara? Porque aí, dá pra testar com outros times, dá pra testar com outros personagens, entendeu? Porque ali você fica meio limitado, você quer botar um personagem, só que não tem! Então, meio complicado! Mas, enfim, galera, tá aí o evento, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido! Se você gostou, deixa o likezão! Se você ainda não é inscrito, ah, meu amigo, se inscreve no canal, que eu trago aqui tudo de Sanseia, lendas da justiça, e também, galera, se quiser deixar algum comentário, pedindo algum vídeo, Sky traz um vídeo novo, Sky faz de tal personagem, analisa tais personagens, lembrando que eu vou trazer análise, galera, aqui, ó, do Shiryu, do Shun de Andrômeda, do Yoga, beleza? Beleza? Ainda vou trazer, ah, tá, do Ayuré também que me pediram, vou trazer também dos outros divinos, tá? E se vocês quiserem que eu traga dos deuses, eu trago dos deuses, se quiser que eu traga desses personagens aqui que estão diferenciados, eu trago também, enfim, um espectro diferente, se vocês queiram ver, eu trago análise pra vocês e mostro as habilidades pra vocês já irem se preparando aí, que sabem que vai chegar uma hora ou outra no global, beleza? Tamo junto, galera, é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!